O Superior Tribunal de Justiça manteve a indenização aos pais de uma criança que sofreu lesão durante o parto. A ação foi movida pelo casal contra o estado do Acre, já que o parto foi realizado em uma maternidade pública. De acordo com o processo, o médico responsável pelo procedimento segurou a recém-nascida de mau jeito, o que teria comprometido o movimento dos braços. E por isso a bebê teve que passar por sessões de fisioterapia. Em primeira instância, o estado foi condenado a pagar indenização no valor de 100 mil reais por danos morais e estéticos. Mas esse valor foi reduzido para 60 mil reais pelo Tribunal de Justiça do Acre. O estado ainda recorreu ao STJ, onde o caso foi analisado pela primeira turma. O relator, ministro Sérgio Coquina, afirmou não ser possível rever o valor da indenização, por entender que não houve acessos. Os demais ministros da turma seguiram o voto do relator e decidiram manter a indenização. Legenda Adriana Zanotto